Vou deixar escondido, senão vocês veem, mano. O que acelera mais o coração? Mensagem da Morena. Hum... Uai, boli, eu não recebi mensagem da Morena ainda pra saber responder, beleza? Então a resposta é essa. Qual o elo? Deixa eu ver qual o elo aqui. Achar a fila aqui. Ah, ele tá jogando agora, Fabrício. Tá começando a upar, né? Tá lançando a upar, tá upando agora. Eu respondi ele, porque se ler a mensagem nem respondi, galera. Como é que faz? Vou falar aqui, suave. Vou mandar um suave nego pra não estar mais íntimo, tá ligado? Vou mandar mais uma na intimidade. Aí eu vou falar assim. Adicionei aqui, depois nós trocamos uma ideia. Tá maluco, já vou arquitetar a ideia aqui. Vou mandar, sabe o que eu vou mandar depois, galera? Vou combar um soquinho com a clínica rosinha, beleza? Vou combar o... Aquele lá que eu gosto, que eu tô gostando muito de usar, beleza? Mas o Marquinhos viajando pra Itália, San Diego, viu? Vai pra San Diego esse ano aí, no evento da TwitchCon, né? Tô profetizando pra Deus pra isso acontecer. Vai acontecer, né? Já estamos fazendo acontecer aí, sem medo. Pensando em pegar a Fiddle, hein, galera? Acho que eu vou pegar a Fiddle mesmo, viu? Vou fazer um Fiddle, mano. Fazer um Fiddle, tô empolgado agora. Juventus, jogador da Juventus, viu? Tava assistindo nós dois, que massa, né, velho? Cara, eu tô no titado, caindo, mano. Tudo bobinho aqui. Olha lá, já jogou até no Barcelona, o garoto tá falando. É, família, tá vendo como é que é as coisas, mano? Deus é bom, né, mano? Já chegou, joga low, ele conhece o jogo, não sei. Ele joga, ele joga, pô. Ele joga? Ele pediu que eu adicionar ele ali. Da hora, nossa. Da hora, né, mano? É muito massa quando uns caras, assim, jogam o nosso jogo, né, velho? É muito duro, né? Muito foda. Vai, galera, vai achando que é só nós e Nerdola, Otaku, Fidido, que joga. Tá vendo? Não, pô. É todo mundo, velho. Aí, eu acho que tem outro pegado. Também acho. Ah, mano, nem fudendo. Olha isso aqui, Kidding, olha isso aqui, Kidding. Eu tô indo, tô indo. Nossa, bom flash meu, velho. Mano, esse cara é folgado, mano. Que porra é essa? Eu tô aqui, eu tô aqui. Boa. Você pegou o negócio ou foi, Diego? Mano. Um segundo. O fato é que eu não tô com o Fear Loopado, Kinders. Voltou, voltou? Bom flash. É, não, não peguei, não peguei. Eu quero só sair disso aqui, hein, Kinders. O que você acha? Eu tô subindo agora. Matei um aqui com o Thresh. Eu curo bastante junto com o Aron. Ai, não me transforma em Boboleta não, por favor. Ok. Eu curo de novo, eu curo de novo, eu curo de novo, eu curo de novo. Vem, vem, Kinders. Vem, Kinders. Eu curo muito, eu curo muito, eu curo muito. Vamos, 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 vamos. Aí, tá bom. Agora vocês matam, eu acho. Nossa, por que não mata não, hein? Será, mano? Mata, 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 mata. Calma, calma. Calma. Não mata. Ai, cara, o smoke da Kali. Ah, tá bom, matou, matou. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, super demais. Tá isso pra mim, tá isso pra mim? Ó, vou virar no Viego de Caneco e vou me curar um pouco só. Boa, garoto. Calma, não tá lento, hein? No suco, no suco. Ó, W pra revelar. Resetou, volta ali, nós. Nice, nice. Talvez nós pega, mano. Foi bom. Eu tenho um Furner aí, né? Um Flirner, um Flirner, irmão. Eu mato no Facão, que idiota. Por que que o Ruxo bota? É só por causa... Ai, sai da frente, Treds. Cadê o Facão? Cadê o Facão? Ah, velho, eu tô bem mini-block aqui, velho. Ah, que merda, velho. Então, o Viego, tá? Talvez eu chego, mano. Se você ganhar tempo. É crime. Nojo, Viego. Boa. Dá pra daivar ele, sabia? Tá. Vamos. Fui! Ah! Eu tô pensando em me matar pra torre? Não. Sai por baixo mesmo. Tá, ele apareceu. Mano, essa play só não foi mais clean, porque eu não tinha... Tá ligado? Ele tinha dado 10 segundos de cooldown ainda. Vou só resetar gostoso, galera. Vambora. Tô indo junto com o Treds. Preciso ter medo não, viu? Vai cair de boca no bigode. Esse aqui é o de boca no bigode, família. Ah, não vai dividir o gold da torre em 3, mano? Você quer emendar top ali? Vamos emendar top, então. Tem um blue aqui, eu acho. Deixa eu conferir. Outro código do DZ no chat. Chega, galera. Eu tô ficando doido, mano. Por que você não joga assim quando eu aposto na vitória, Marquinhos? Mano, é que é... É que a vida é uma senoide, né, mano? Você tem que estar preparado. Galera, já comenta aí embaixo, beleza? Vim do futuro pra saber o seu feedback no atual momento. O que você está achando do vídeo? Já deixa o like e ativa o sininho. Puxou, morreu, mano. Puxou, morreu. Toma. De boca no bigode esse aqui também. Nice. Tá, vou tacar o arauto atrás, galera. Que aí ele demora a chegar, é o tempo de tirar umas plaquinhas e nós vai conseguir pegar literalmente 5 barricadas. Mano, olha que delícia. Num naipe que eu acho que estão ligados. Marquinhos, percebeu que os dimas estão tryhard agora? Acho que a galera quer subir de elo. Mano, é mais porque nós estamos numa conta com o MMR mestre, tá ligado? As filas é tudo rai elo, mesmo nós não dá, hein, gente, mano. Valeu, Gumarinho. Estamos juntos, mano. Fazer isso aqui, hein, mano. O que que tá acontecendo aí, Marquinhos? Não sei, mano, mas tá estranho. Você tá vendo que as coisas estão estranhas? Olha, eu não consigo apertar F. Ah, velho. Hã? Eu não consigo nem apertar A. Eu não consigo apertar A. Mano, pera aí rapidão. Olha, eu não consigo, mano. Olha o que eu tô tendo que puxar, velho. Aperta aspas. Caralho, era isso mesmo, hein, mano. O que aconteceu? O bagulho... Parece que eu apertei aspas. O bagulho de aspas não era pra bater na torre? Ou pra não bater em torre? Eu acho que é. Se você apertar aspas, você só foca campeão, não foca minion. Ah, mano, é pra isso que não dá pra esmaitar, velho. Tá ligado? Eu vou dar base, mano. Pera aí, eu vou dar base, velho. Ó, eu tô querendo aprontar aqui, viu, Kinders. Hum, trechão, bala firme, hein, mano. Nossa, isso aqui tá com a cara de que vai dar uma merda. Tô chegando, tô chegando. Eu tô, tipo, pelo menos segurei a bot lane, tá ligado? Toma, o Flash W aí. Acho que o Kinders... Kinders é que atrás aqui, Kinders! Aê? Eu quero matar a Lulu, velho. Então, eu achei que você ia na Lulu ia deixar nós, mano. Nós não ia ter dano, não. Tem arauto pra fazer, mano. O Luluzinha, vem uma Luluzinha bonitinha assim, que sempre fode de nós transformando em borboleta, eu já vou pra cima do cara, velho. Se Jesus tinha visto um questionamento que, tipo, se a Lulu fosse real, você daria um socão na cara dela? E aí, família? Eu? Não, daria não. Eu não daria não. Teria coragem, não. Lulu, se ela fosse real. Sim. Transformando em borboleta. Eu não daria não, hein, mano. Pior que eu tô falando bem na moral. Tipo, na sua frente. Eu pareço assim na sua frente. Eu ia falar, Pixie, bonitinha. Aí ia pegar a bochecha dela assim, ó. Acho que eu ia fazer isso. Vamos comprovar agora se ele é bonecão ou não. Agora, agora. A comprovação é agora. É agora, é agora. Nossa, mano. Eu confesso que eu achei que eu ia morrer, velho. Ah! Zones! Ok. Mano, talvez eu mate esse cara, velho. Vamos testar? Não, eu não curo muito, né, velho? Por que eu não curei muito? E aí, galera? Vocês se inscreveriam num canal Kenzie Vlogs se nós criassem ele literalmente agora? Sei lá, mas o que é agora? Já criou agora. E bota uma metinha aí. Pegar um K hoje. Não, ó. Só o Ash que não. O resto tudo sim, né? Tá, só um falou não. Tá lindo, então. Talvez eu mato ele, porque eu tenho um golem pra mamar junto e eu curo muito, ó. Não venha, cara. Ele vai ficar ruim pro C, Zé. Vai ficar ruim pro C... Nice. Nice. E o meu princípio. Jogão. Valeu, Elton. Bom dia. Obrigadão pelos nove meses de sub com nós aí também. Galera, de caneco, flashzinho por Prime, viu? Tchau. 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 Tchau.